Olá, boa noite, bom dia. Aqui estamos para a nossa meditação, exercício meditativo, o nosso quinto encontro com a nossa criança interior. E hoje eu vou convidar vocês a fazerem um exercício mais pleno, já que a gente fez todas as sensibilizações. Então encontro um lugar bem gostoso para sentar. Eu convido para que sente, para que não seja convidado pelo sono a ir para um outro universo gostoso e tranquilo, que é o universo de dormir. Então organiza os seus quadris sobre algum lugar, pode ser o colchão da cama também, estica as pernas, coloque as pernas na flor de lótus, na posição que lhe for mais agradável. Relaxe os braços um pouco e eu vou te convidar a colocar a imagem que você tiver aí dentro de você, mais disponível, do zero aos sete anos de idade, da tua primeira infância. veja se essa imagem pode vir correndo até você e parar um pouco antes e ficar te olhando. Veja se você pode se conectar com os olhos, com a sua criança interna ou com a imagem que às vezes a criança interna também cria. Pode ser uma imagem adaptada de você e está tudo bem. Dá uma olhada nessa menininha, nesse menininho e veja se você consegue se aproximar um pouco. Veja se esse contato ocular pode crescer um pouco, vocês podem seguir um pouco juntas. observa essa criança e a cena em volta que ela te traz. Que cena ela traz junto com ela? É a de um parque? É a de uma praça? Tem gente em volta? Outras crianças? Talvez ela saia do meio de um parquinho? Talvez ela saia do meio de algum lugar onde ela estava com outros afazeres? As duas param e se olham um pouco. Veja se você pode ir se aproximando. Se ela permitir, ela também se aproxima. Se ela não permitir, ela se afasta um pouco. Então dê passos para trás e fique onde está. Veja se você pode chegar, então, ajoelhar. Como quem vai falar com uma criança nesse primeiro momento? E converse com ela. Uma conversa mental, mas pode ser uma conversa mesmo. Alguns de nós gostam de fazer ao vivo. E você pode falar se estiver tranquilo, num lugar tranquilo. Olhando bem nos olhos dela. Em uma posição bem relaxada. Diga para ela, oi. Eu sou o seu eu do futuro. Eu sou o seu eu de amanhã. E eu vim até aqui para conversar com você. Eu vim aqui nessa cena para ficar um pouquinho mais perto de você. A gente já está se aproximando há alguns dias. e achei que agora era um bom momento de nos conectarmos de verdade. Silencia um pouco e observa a cena dessa criança e de tudo o que tem em volta. O que acontece com a cena? Ilumina, clareia cria cores Talvez apareça uma chuva, uma tempestade O que acontece com a cena? E diga, então continuando a convidá-la diga, olha, a partir de agora eu quero estar mais perto de você de verdade eu quero criar uma comunicação entre eu e você verdadeira uma linha direta de conversa onde eu sou adulta e você é a pequena a pequena que habita em mim e que é muito especial para mim e eu quero participar um pouco mais da sua vida quero saber um pouco mais das suas necessidades das suas querências dos seus sonhos das coisas que você guardou aí nas memórias Perceba que a cada fala relaxada e sincera essa criança pode sorrir talvez o tempo escuro possa realmente clarear seja verdadeira seja verdadeiro seja sincero e veja se as palavras podem sair do meio do peito o som sai da boca mas a energia tem que ser dessa doçura de quem se encontra com alguém muito especial muito querido que há muito tempo não via e isso é de ambos os lados imagine que esse é um momento sagrado se sinta no ambiente sagrado ao fazer essa conexão é o seu ambiente sagrado e esse é um encontro muito especial experimenta respirar fundo nesse momento e vai absorvendo a ideia a visão os sentidos que ela te mostra nesse encontro respira grande como quem enche o peito de ar e solta nariz e boca talvez você queira soltar nossa quanto tempo e como isso é bom e se sentir muito à vontade de abrindo os braços esticando as mãos e os braços como quem convida essa criança a chegar bem mais perto e quem sabe por um abraço basta que pelo menos vocês toquem as mãos os dedinhos uma da outra um do outro isso já é tudo de bom se o toque puder ser completo como um abraço observe nesse abraço o batimento cardíaco seu e o dela talvez você fique muito entusiasmada muito entusiasmado muito feliz perceba que ela também acredite nisso mesmo que pareça um sonho acordado que mal que há num sonho acordado é muito bom sonhar acordado um pouquinho quando a gente sabe que o benefício é de todos veja se ela pode sorrir veja se ela pode te contar alguma coisa ao pé do ouvido se vocês chegaram tão perto ou pode falar baixinho pode falar com os olhos mostrar no seu rostinho que também está muito contente por esse encontro talvez ainda sinta dúvidas mas há um prazer incrível de estarem juntas e diga pra ela que você que é o eu futuro dela daqui pra frente vai estar pra ela por ela com ela em todas quaisquer experiências situações vivências momentos que as duas tenham por passar ainda que ela tenha por passar você tenha por passar aproveite pra absorver tudo que houver no cenário tudo e qualquer fala interna imagem foto som todas pérolas importantes pra vocês mostre pra ela então que de agora em diante ela estará acompanhada querida Unipili querida criança interior eu encontrei você e agora que nos encontramos eu pretendo fazer parte de tudo e você vai fazer parte de tudo vamos começar a fazer juntas uma nova jornada uma nova história mesmo que você tenha outros adultos como nossos pais avós bisavós mas disso falaremos depois de hora em diante eu sou a adulta mais próxima de ti de você e pretendo estar aqui bem presente em todos os momentos olha que maravilhoso que é isso que delícia esse encontro sinta esse prazer profundo por esse momento respire fundo mais uma vez aproveitando cada detalhe desse encontro peça pra ela deixar todas as imagens bem claras na cabeça especialmente claras e diga pra ela eu e você somos um eu e você somos uma e que delícia que nós encontramos hoje respira fundo abre os olhos e sim eu espero que vocês mantenham a ideia da sua boneca por perto da almofada por perto e sim espero que vocês se habituem a ter esse travesseiro almofada boneca bonecas por perto e aí fica a minha pergunta nesse encontro será que ela te mostrou do que ela gosta se não mostrou sem problemas temos um próximo encontro amanhã e mais coisas pra descobrir agradeço a presença de todos desejo um bom dia uma boa noite e que possamos estar no próximo exercício juntos gratidão